Muito bom dia para você que nos acompanha na transmissão ao vivo, diretamente na sala de reuniões do gabinete do prefeito, onde neste momento, o momento que antecede o lançamento da campanha de Natal, Feliz Natal São Leopoldo, em instantes o prefeito Alivanazzi deve chegar até o nosso espaço, a sala de reuniões, onde deverá concluir, então, o evento que deverá ser, na verdade, conduzido pelo nosso cerimonial, pela Ana Gabriela dos Santos e Janaína Gasol, que estão acostumados a acompanhar. O secretário Júlio Marcial, o responsável pela pasta de desenvolvimento tecnológico e turismo da cidade. Na sequência, você acompanha a nossa transmissão ao vivo, colegas da imprensa, autoridades, empresariais também, acompanham, prestigiam este evento importante. Campanha de Natal do São Leopoldo, né, a festividade, tem show, tem a vila de Natal, a decoração em determinados pontos instagramáveis, Papai Noel, feira de acesanato e gastronomia. de 15 de novembro a 6 de janeiro, então, quando o povo tem a sua campanha de Natal, que está sendo lançada em seguida, aqui na sala de reuniões do gabinete do prefeito. O Bado Jacobi, parceria na transmissão. Compartilando lá pela importância desse evento, Bado Jacobi. Em seguida, estaremos juntos aqui, transmitindo esse grande evento, em parceria e agradecendo ao pessoal da publicação da Prefeitura, que gentilmente vai permitir que a gente faça uma transmissão compartilhando em cadeia aqui com a estrutura de publicação da Prefeitura. Parabéns para vocês e parabéns para o São Leopoldo, que vai ter esse grande evento aí, Bado Jacobi. E sobre o evento, Bado? Sobre o evento de Natal, sobre a... Isso é uma expectativa grande que o São Leopoldo merece, merece um evento dessa grandeza e eu tenho certeza que em 2023 vai ser maior, em 2024 muito ainda, muito mais. E esse evento, essas ações de final de ano vão ficar no calendário de São Leopoldo e vai ser um divisor e vai consolidar muitas épocas tão especiales de comunhão, de integração, que é um marco muito importante, esse esforço da Prefeitura, da iniciativa privada e assim por diante para fazer esse grande evento aqui em São Leopoldo. Muito obrigado, Bado Jacobi, da Start Comunicação, acompanhando o evento, transmitindo lá, compartilhado conosco. Também existem aqui outros colegas da imprensa que deverão transmitir. Vocês devem acompanhar na sua timeline, na sua rede social. Também colegas aqui da comunicação, transmitindo pelo Instagram do secretário Juliano Maciel. Rádio ONL, Rádio ONL também presente, Vale TV, diversos são os veículos de comunicação que prestigiam esse tão esperado evento, essa volta à festividade de Natal, com essa pungência, com essa característica, então organizada pelo secretário Juliano Maciel, o nosso secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Turismo de São Leopoldo. Vamos pegar aqui antes do evento, que a gente conversa com o secretário Juliano, para que a gente possa... Secretário Juliano Maciel, estamos aqui transmitindo ao vivo pela Rádio Prefeitura. Feliz Natal em São Leopoldo. Já teve aí uma vitória heróica no ano passado, foi a Vila de Natal, foi sensação lá na placa da biblioteca. Esse ano vem mais forte, secretário. Com certeza, Montanha. Bom dia a todos que nos assistem. Um momento de muita alegria para a Prefeitura de São Leopoldo, para a CDPEC e para a cidade como um todo. Hoje a gente vai fazer uma entrega importante de uma demanda antiga da comunidade, que é uma programação natalina robusta, aqui na cidade de São Leopoldo. Ano passado, após o período da pandemia, tivemos a primeira iniciativa, o Contapé Inicial, que foi a Vila de Natal, na Praça 20 de Setembro, foi um grande sucesso. E esse ano a gente conseguiu, com a ajuda de vários parceiros, que vamos citar daqui a pouco, apresentar uma programação muito maior para tanta cidade. A gente pede aí que todos prestem atenção no que a gente vai anunciar, para que possam nos prestigiar também em todos os eventos. Vai ser lindo, com certeza. Ok, muito obrigado. Valeu. Falar aqui com esse grande homem, sem redundância e sem exagero. Sem, né? Estamos ao vivo aqui pela rádio. Quero que o que é um cara que organize diversas ações, diversas festividades, já apresentou São Leopoldo, com diversas atividades da Vale TV, a importância desse tipo de investimento para a cidade. Fundamental, né, Vlad? A gente tem consciência de que Natal é esse momento mágico na vida de cada um de nós, que se renova anualmente. A gente tem a oportunidade de fazer uma profunda reflexão e curtir momentos gostosos ao lado das pessoas que a gente ama, né? Então, olha só que programação fantástica que está montada. Acho que um pouquinho dela vai ser anunciada já hoje. Mas tem muita coisa bacana que a gente está vendo aí dentro do dia da abertura até lá a 6 de janeiro, né? Mas o mais importante é que a comunidade metropolitária está junto, de se envolver, de se engajar, de se encontrar, de se ver e de curtir, né? É um momento muito importante para todos nós. Então, ok, muito obrigado, Rodrigo Estefan, da Vale TV. Vou conversar aqui com o André Chu, da Rádio ONLY. André Chu, estamos dando uma rodada aqui com os veículos de comunicação da cidade, já com o Bado Jacobi, falamos com o Rodrigo Estefan. E agora, Rádio ONLY, a importância desse tipo de atividade, porque é um leopoldense da gema que tem saudade desse tipo de vestividade, André? Ah, fundamental, né? Eu acho que o público for para o engrandecimento da cidade, do jeito que está sendo feito, com o apoio de todos, eu acho que o município tem muito a somar e conseguir uma grande divulgação também. Ok, André Chu, também parceiro da comunicação, veículo de comunicação da cidade. A gente vai fazendo uma rodada aqui, lembrando a vocês. Bom dia, estamos ao vivo pela Rádio Prefeitura de São Leopoldo, transmitido pelo Facebook. Falar com os amigos que se apresentassem, para quem está nos acompanhando ao vivo, que a importância desse tipo de movimento para a cidade. Eu sou o Marcelo, sou gerente do Cicrede, do Rio Branco. Então, o Cicrede está muito envolvido com o Natal aqui na cidade, né? Não só com o Natal, né? Com quase todas as nossas atividades. Mas, especialmente com o Natal, a gente tem feito um movimento bastante ativo, para unir as comunidades, para unir os bairros, para que a gente possa realmente fazer com que o interesse coletivo se sobressaia nesse Natal. Então, é por aí que a gente vem trabalhando disso. Obrigado. Eu sou o Gabriel, sou gerente do Cicrede, da Unicino. Só reforço as palavras do Marcelo, né? O nosso propósito, a nossa cooperativa é juntos construir comunidades melhores, né? Então, hoje é uma concretização do nosso propósito aqui na cidade de São Leopoldo. O Cicrede completa esse ano 120 anos, e aqui na cidade de São Leopoldo nós temos uma ação muito estratégica para esse presente de 120 anos e também o bicentenário daqui a dois anos na cidade de São Leopoldo. Então, a gente é parceiro da Prefeitura, mas, além disso, é parceiro da comunidade. Então, esse apoio e esse reforço que a gente está fazendo aqui no Natal de São Leopoldo é só uma concretização de uma parceria de muitos anos do Cicrede com a Prefeitura de São Leopoldo. Falquei, muito obrigado à galera do Cicrede, que é nosso parceiro, acompanhando aqui conosco este evento importante da Prefeitura de São Leopoldo, organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico, Turismo e Econômico. A ordem dos fatores não altera o produto na cidade. A gente sabe que essa é a pauta, então, da Secretaria, que é administrada, que é feita a gestão pelo secretário Juliano Maciel, que já conversou conosco agora há pouco. Estamos aguardando ainda o prefeito Alivanassi. Vocês acompanhavam a live anterior, estávamos lá visitando as obras do CREA, de CREA Centro. E, na sequência, o prefeito deve deixar de chegar aqui, está em outra reunião, agenda bastante conturbada. E assim, que liberar, que já está participando conosco. deste evento importante, de lançamento do Feliz Natal em São Leopoldo. Eu estou aqui com o dirigente do CDL. Deixa eu atrapalhar essa conversa aqui, falar com Olinto Menegol, comerciante, dirigente da CDL, de São Leopoldo. Estamos com saudade de um Feliz Natal. Justamente aqui com o Vado Jacobi, aproveitando a fala aqui do Olinto Menegol. A importância dessas ações para o comércio e para a comunidade? Sem sombra de dúvida. É uma alegria muito grande a época do Natal, uma época que realmente é contagiante, ela remete-nos a grandes remedições. E a nossa data número um de venda do comércio, nós vamos falar hoje, nós vamos falar nesse momento, de uma retomada mais forte da pandemia do comércio até então. No ano passado, nós tivemos uma retomada muito tímida, muito devagar, e esse ano a nossa expectativa vai ser bastante positiva. Nós vamos ter que morar na boca do secretário do ano. Nós acreditamos nessa retomada, os secretários estão acreditando, embora o momento, estamos estabelecendo o momento bem difícil do país aí, mas eu acredito, eu acredito que nesse momento de Natal, o próprio som, a própria simbiologia do Natal, nos remete à reflexão, à alegria, à compaixão. e eu acredito que, sem sombra de dúvida, nós teremos um Natal altamente positivo. Ainda mais juntando com esse, com esse, com essa possibilidade de formar o Natal, que é isso que nós estamos precisando hoje, é mexer o ego das pessoas. Eu acredito que esse dia vai ser normal. Então, ok, muito obrigado. Obrigado. Político Venegol, dirigente da CDL, Câmara do Dirigente do Rio. Deste, São Leopoldo. Agora sim, Prefeito Arivanado já chega aqui no local do evento. E a gente vai, então, transmitindo ao vivo, na sua companhia, preparando, dividindo com você, as atividades que brindam e completam esse Feliz Natal em São Leopoldo para 2023. Ouvimos secretários, meios de comunicação. E a partir de agora, então, o comando do cerimonial com Ana Gabriela dos Santos e Janaína Gazola. Olha aí, não podia faltar ele. Chegando aí o nosso evento. Seu sino e o seu tradicional ro, 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 ro. O nosso papai Noel. o meu , o nosso é lá. O nosso o nosso Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos. A Prefeitura Municipal de São Leopoldo agradece a presença e o lançamento da identidade do calendário de festividades do Natal em São Leopoldo. Agradecemos a presença das seguintes autoridades. Do Prefeito de São Leopoldo, Sr. Aríba Nasi, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico, Sr. Juliano Maciel, o Papai Noel da Dingo Bels, que está ao lado da Prefeita, o Diretor-Geraldo SEMAI, Sr. Gêson Freitas, o Gerente do Cicred, Sr. Marcelo Zatonietti, a Conselheira do Conturo, Sra. Ingrid Marksen e demais autoridades. Agradecemos também, Sr. Gabriel Famílias, Gerente da Agência de Ensinos do Cicred, Sr. Jonas Friedling, Gerente da Agência Centro do Cicred, Sr. Olito Menegon, Presidente do CDL, Patrícia Dupont, do Espaço 136, Sr. Valmir Pizzucci, Diretor Executivo do Cinde Metal, Sr. Samuel Carrar, Gerente de Operações da Empresa CMAK, Sr. Paulo Matos, da Empresa Madeu Rossi, Sr. Fabrício Basso, Coordenador do Vida com Arte da Unicinos, Sr. Ailton Abreu, da Presto Produções, Sr. Elisandra Castro, Gerente de Relacionamento da FGE, Sr. Rogério Santos, da Comunidade do Fião. Saúdamos também a presença dos seguintes veículos de comunicação, a Varem TV, Start Comunicação, Jornal VS, e a Rádio Prefeitura de São Leopoldo, que está transmitindo ao vivo o evento na página do Facebook. Agradecemos também a presença do vereador, do representante do vereador, Sr. Fabrício Rauber, Sr. Rafael Fornefe, a Maria Noemi da Silva, da ESOL, a Mariane Gonçalves, do gabinete do vereador Brasil, o Chico Júlio, do SEMAI, do marketing do SEMAI, o Lourenço Cornelius, do SESC, a Maria Tereza, do PDT, Rubem, do Cebrais, do Turismo, e demais autoridades. Para fazer a salvação inicial, convido agora o secretário da CDTEC, Sr. Juliano Maciel, para que venha ao cúmplito e faça uso da palavra. Bom dia, Prefeita de Ibanasa. Normalmente, no início, a gente faz a salvação para a maior autoridade, que é o Prefeito. Hoje eu fiquei na dúvida se eu saudava o senhor primeiro ou o Papai Noel, né, Prefeito? Então, na dúvida, saúdo também ao nosso querido Papai Noel que está aqui nos alegando com a sua presença. Meu bom dia a todos que já foram nominados aqui pelo cerimonial. Quero fazer uma saudação, uma referência especial, né, a todas as entidades aqui presentes. A dona Ingrid, representando a SISTE, a Menegon, representando o CDL, o Sr. Walter Silva, do CIN de Lojas, que são as entidades que dialogam conosco em com a cidade na temática do comércio nessa época tão importante, sobretudo de retomada, né, prefeito depois, no período tão duro de pandemia. Quero aqui também fazer a saudação ao Amir Pizuti, do CIN de Metal, que tem sido nosso parceiro em tantos projetos, né, desde o ano passado. Prazer em te ver aqui, Pizuti. a Elis, lá da RGE, que dia desses, numa reunião, descobrimos, de fato, e no Estado, nós somos primos, né, lá de Vacaria, lá do refugiado, né, que ninguém nos escute, né, mas nossa família tem a mesma origem, lá dos Ricões, lá da Vacaria. Enfim, minha saudação a todos e a todas. Hoje é um dia muito feliz, prefeito, muito feliz. A gente vê essa sala aqui lotada, com uma representatividade tão grande, né, dos nossos companheiros de governo municipal. Faço aqui a minha saudação a todos os secretários, diretores, colegas, vereadores, também aqui presentes. Sei que está terminando a reunião da base ali na RGEG. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais um acréscimo aqui de vários vereadores. Vereador Lemus, eu vejo aqui também. Obrigado pela presença. A representação do nosso empresariado local, que já vou citar nominalmente a cada um, né, que nos auxiliou a viabilizar esse projeto em uma representação tão expressiva da comunidade de São Leopoldo como um todo. porque justamente a ideia desse projeto, prefeito, quando surgiu, quando nós conversávamos, era isso. Apresentar, construir e entregar para a cidade de São Leopoldo um projeto que não fosse o projeto de Natal da prefeitura, né, que a prefeitura fosse, talvez, a mola propulsora, o indutor desse projeto, mas que fosse um projeto em que a cidade, que a comunidade se apropriasse. Porque todos os eventos natalianos de todas as cidades que deram certo, que se consolidaram, como dois irmãos, por exemplo, que eu sempre cito como um exemplo a ser seguido, ele acaba construindo esse modelo, né, onde a comunidade se apropria do evento e há uma sinergia entre o poder público, o empresariado e a sociedade civil organizada, e é isso que a gente vê aqui com muita alegria. Quando nós, ano passado, prefeito, eu lhe relatei, né, que, olha, prefeito, eu acho que há uma lacuna muito grande na nossa cidade, né, que há uma, a falta de uma programação natalina. E o senhor, de pronto, olha, também tem essa preocupação, né, então, já que tu deu a ideia, então agora, tá nas minhas mãos de ajudar a viabilizar. E a gente começou a conversar desde o ano passado, período muito difícil de pandemia, né, no final do ano ainda conseguimos viabilizar a vila de Natal, ali na Praça da Biblioteca, graças, né, a um apoio do Cíndio Mental, que articulou junto com a Estil e a Taurus, naquele último momento, né, a possibilidade da gente fazer a decoração na praça, colocar os artesãos, colocar o pessoal da alimentação ali e fazer uma atividade que reuniu mais de 35 mil pessoas em 15 dias. Pra esse ano, com mais tempo, nós tivemos a possibilidade de chamar o PONTUR, o Bolsero Municipal de Turismo, né, que foi revitalizado, reestruturado no ano de 2021 e que hoje tem uma representatividade muito grande de todos esses atores que eu falei e representam muito bem a comunidade de São Leopoldo, quem ali está presente, pra que a gente pudesse pensar junto esse modelo de construção da programação de Natal. E hoje, com muita alegria, nesse dia 25 de novembro, a gente vai apresentar uma programação que já é, em comparação a 2021, avança quilômetros pra frente e sinaliza que é um evento que veio pra ficar, pra se consolidar no nosso calendário de eventos do município e que só tem que crescer. Esse, né, é o nosso objetivo. Que 2022 seja e será maior que 2021, que 2023 seja maior que 2022, que 2024 seja maior que 2023 e assim sucessivamente. Que seja um evento em que troque o governo, que a democracia é assim, o prefeito Vanaz não pode mais ir à redução. Em 2025, inevitavelmente, teremos outro prefeito na cidade de São Leopoldo e que o evento continue se consolidando cada vez mais. então eu preciso, aqui num ano que foi um ano tão difícil, um ano atípico, que envolveu muitas coisas no país, muito tensionamento, um ano de pós-pandemia, de retomada, nós dependíamos de parceiros privados pra viabilizar esse projeto. Então, eu quero citar aqui as empresas que foram parceiras, prefeito, pra viabilizar toda essa programação que eu vou citar aqui em seguida. A realização do evento é da Prefeitura de Saracuco e da CDTEC, a decoração é da Arte Produções, que foi a empresa vencedora da licitação pra decoração de toda a praça da biblioteca. O patrocínio master é da Sicrede Pioneira, e aqui quero fazer uma referência toda especial ao Marcelo Zanoceri, gerente da agência do bairro do Branco, ao Gabriel, gerente da nossa agência celular, da Unisinos, ao Jonas, que é gerente da agência Centro, ao Daniel, a Paola, de Nova Petrópolis, do marketing, que dentro do primeiro momento nos estenderam a mão, prefeito, estenderam a mão a esse projeto e conseguiram viabilizar muito daquilo que a gente vai apresentar logo em seguida. Também gostaria de citar, não sei se parou de funcionar o microfone, tá ok? Também gostaria de citar, os patrocínios que foram fundamentais pra viabilizar esse projeto. Da SEMAC, tá aqui o Samuel e apresentando a empresa que tá vindo pro nosso município iniciando essas operações agora no final do ano, seja muito feliz do Nova Petrópolis da nossa cidade. É, vão agregar de forma extraordinária na antiga sede da Viva, na Avenida São Borja. Quero saudar aqui o Marcos da FM Motores e o senhor Valei. Quero saudar a Taurus, na pessoa do Adilson, que já levou conosco. E também aqui, eu acho que eu posso se envolver aqui no... compilar aqui, porque foi uma articulação do Cid Metal através do Sérgio Galera e do Pizute, né? o apoio da Taurus, o apoio da Dato Wider, né? Quero saudar também o Sérgio lá da Dato Wider, a Gedori e a Estil. O Gedori, na pessoa do Volker, do Batistelo, e lá na Estil, na pessoa do Diego. Saudar também o Sesc, que foi um grande parceiro desse projeto, tá aqui o Lourenço, o André Aguedes, também nos auxiliou de forma extraordinária. A Unicinos, né? Na pessoa do reitor, reitor Sérgio, da Natália e da Débora lá no Marketing e também da Frontec, o David Alcim, foi um grande parceiro desse projeto. O apoio cultural é do Semai, né? Que é o adotante da Praça 20 de Setembro e que foi fundamental em todos os sentidos, na programação cultural e na estrutura de todo evento. E, por fim, o apoio do Pontur e do Espaço 136. Prefeito, nós, esse ano, nós teremos uma atividade centralizada na cidade toda. Eu cito aqui a representação do bairro Rio Branco como um exemplo a materialização desse projeto de apropriação por parte da comunidade do evento natalino. Está aqui a Marília, a Mari Fleck, lá do Rio Branco, a Start Comunicação, a pessoa do Bado, e aqui quero saudar toda a imprensa aqui presente também, o Marcelo, da Agência do Rio Branco, que a partir da primeira reportagem da reunião do Pontur para organizar o Natal, os empresários, os moradores do bairro Rio Branco se organizaram para retornar aqui no local da Rota do Rio Branco, que é o local que durante a década de oito anos 80 foi referência em decoração natalina que é na nossa cidade, tínhamos lá o presépio de sucatas, então a Claudinha lá nessa igreja, a Marília, a Mari, todos esses que eu tenho e vários outros, eu sei que é um grupo grande, se organizar, e lá a gente vai ter agora a partir do dia 13 de dezembro uma grande decoração novamente na Rota do Rio Branco. Uma organização da comunidade que dá uma salva de palmas lá para o pessoal do Rio Branco. da mesma forma, o bairro Fião, os sessões de moradores do bairro Fião vai colocar ali uma decoração na praça do jornalista Fernando Espanhol, alaudo da Escola do Irmão Vaiga, vai fazer uma vila de Natal lá no pátio da Igreja Católica São José Operário, também com parceria do Cicred, nos dois locais, vai ficar muito bacana, é a decoração se espraiando por toda a cidade, as festividades natalinas. Aqui na praça 20 de setembro, como eu disse, nós teremos a decoração de toda a praça, não só de um pedaço como foi no ano passado. Também teremos ali cerca de 50 expositores entre artesanato, alimentação e economia solidária. Economia solidária que vai ter à disposição aquelas seis casinhas em estilo enxai mel que foram totalmente reformadas graças a esses patrocinadores aqui que eu citei, em especial o Silvio de Mental que foi quem se apropriou dessa parte do evento ali também viabilizando uma obra que vai no seu último não somente no Natal, mas também no Sabeu Pudo feste de ano que vem e de vários eventos para a economia solidária a gente tem sempre um olhar todo especial. Nós teremos ali no dia 14 e depois até o diretor Geis vai poder falar um pouquinho melhor do CMAI do dia 14 ao dia 18 do CMAI Cultural. Eu não vou dar spoiler aqui, não sei se o Geis vai querer dar ou não, a programação completa sair na semana que vem mas já vou antecipar que na abertura no dia 14 às 19h30 nós teremos a chegada do Papai Noel e um grande espetáculo no Natalino da companhia do Riso Passe de Mágica é o nome do espetáculo vai ser lindíssimo. A gente quer divulgar bastante para a cidade para que as famílias as crianças estejam lá e no dia 18 que é o encerramento é o último spoiler no dia 18 que é o encerramento dia da final da Copa inclusive quem sabe o Brasil não possa ser campeão mundial ali pelas 14 horas joga amanhã e dia e a gente fazer uma grande comemoração lá na praça no dia 18 a gente vai ter uma outra grande encenação circense teatral com uma temática do Natal alemão de como surgiu toda a tradição alemã questão da Corona do Advento vai ser muito bonito muito legal acho que é um gesto importante de citar aqui também na rua Independência nós teremos toda ela decorada prefeito e demais desde a Câmara de Vereadores até lá a última quadra na esquina da Passe Frederico ou Firmito lá a quadra do Zimbabue vai ser uma linda decoração que vai ser inaugurada agora domingo dia 27 com comitantemente as caminhadas luminosas que vão partir dos bairros a partir das 18h30 e vão convergir lá ao Reinsbir com a chegada às 19h30 já tem vários bairros confirmados né Marcelo Padre Réus Cristo Rei Centro Rio Branco Morro do Espelho enfim se me esquece de algum aqui me desculpa mas são seis ou sete bairros que já confirmaram presença então no dia 27 a gente inaugura essa decoração citei o Reins e já iniciou essa decoração por isso que ele está a partir do dia 15 de novembro a programação porque a primeira atividade natalina da cidade foi justamente a iluminação da árvore e o início dos passeios do Trenó lá do Reinsbir a partir do dia 15 de janeiro também teremos as atividades centralizadas nos bairros como eu citei e por fim eu gostaria de citar o grande o grande evento talvez uma das grandes cerejas desse bolo que a gente está anunciando é um grande espetáculo para a cidade no dia 22 de dezembro no ginásio municipal Celso Morca nós trazemos a Salaupondo uma parceria da prefeitura municipal com a nossa igreja pioneira o novo espetáculo do grupo TOL que vai se apresentar vai inaugurar esse ano aqui em Salaupondo então iniciando essas atividades esse é o grupo TOL no dia 22 de dezembro no ginásio municipal Celso Morca que é a entrada franca a gente quer divulgar bem para que toda a comunidade possa prestigiar e agradecer esse evento que realmente vai ser extraordinário para a nossa cidade e eu finalizo então agradecendo prefeito agradecendo a todos aqueles que conseguiram viabilizar esse projeto já citei os patrocinadores já citei a comunidade já citei as entidades mas eu não posso deixar de citar e também cuidando para não me alongar demais não posso deixar de citar toda a equipe que se envolveu durante meses nessa construção na CDPEG quero citar a ANE a Tati todo o pessoal da administrativa quero aqui fazer um agradecimento da Secretaria de Compras e Licitações secretário Pedro secretaria da Fazenda secretário Eduardo ao secretário Nelson Spolaor da SGG a doutora Angelita da PGM que foi um esforço coletivo do governo para que a gente conseguisse viabilizar esse projeto estaria a Luísa representando a Secult que é uma parceira desde o ano passado nesse projeto também representando o secretário Pedro que está em Brasília então um projeto coletivo do governo que viabilizou toda essa programação aqui o Geismo do SEMAI que a gente apresenta hoje para a cidade e em especial a nossa diretoria de turismo a Lilia e a Rosângela também a Sara que trabalharam incansavelmente durante longos meses queria uma salva de palmas para elas não foi uma construção simples mas acho que a gente chega nesse momento podendo fazer uma bela entrega para a cidade de São Leopoldo e eu finalizo dizendo muito feliz com a entrega que a gente faz dizendo que o Natal de São Leopoldo em primeiro lugar ele veio para ficar isso inegavelmente e ele vai ter o tamanho o tamanho que a cidade quiser que ele tenha que a comunidade quiser que ele tenha que a prefeitura não pode fazer tudo sozinha se a prefeitura quiser fazer tudo sozinha e investir vamos criticar é aquela história se tu não faz se tu não faz